campeão paulista campeão brasileiro campeão da libertadores campeão mundial de clubes agora quer saber onde ele vai ser campeão bem-vindo de novo ao timão paulinho a taunça trouxe você para o lugar certo o lugar de quem nasceu para vencer mano a sua paixão de sempre a nova paixão da taunça vai corinthians taunça a nova parceira do corinthians a gente planta o futuro fala fiel paulinho falando aqui o guerreiro ta de volta ano que vem o bicho vai pegar conto com a presença de vocês e vamos que irmão tamo junto ótimo fim de ano aí pra vocês também valeu tamo junto